A gente precisa construir um momento de colocar a ciência no colo da sociedade. E eu acho que a gente viveu um momento extremamente importante agora, infelizmente num cenário nada favorável que foi esse da pandemia, mas a ciência emerge como uma ferramenta social das mais importantes que a gente tem. Estamos preparados para o próximo surto de vírus? Nós estávamos esperando um surto de influência. Chegou o coronavírus antecipado e tornou essa pandemia que hoje a gente está passando. E uma segunda pergunta, os consórcios de pesquisa em redes de pesquisa, como os INCTs, e nós tivemos um decréscimo de em torno de 20% a 30% do total inicialmente aprovado, eu acho que esses INCTs, eles devem ser mantidos e expandidos para que mantenham essa rede de pesquisa sustentável para os próximos anos. Porque sem isso, eu acredito que nós vamos ficar mais uma vez como o mundo está hoje, sem condição de ter uma reação adequada, antecipada para o que nós estamos passando hoje em dia. E que eu acho que uma das grandes preocupações de todas as áreas é como rejuvenescer, como conseguir fazer a pesquisa ser uma coisa atrativa para o jovem. E outra coisa é o analfabetismo. Eu sou infectologista de formação e o que eu percebi nessa pandemia é como ninguém sabe nada de ciência. como é mais fácil as pessoas acreditarem em bobagens do que acreditar em qualquer coisa científica. E provavelmente isso também tem a ver com essa falta de interesse em ser cientista ou pesquisador de algum tipo. Então, eu penso aqui que o CNPq, não só o CNPq, as instituições de pesquisa, tem que se debruçar e pensar como é que vai ser o nosso futuro com a gente envelhecendo. Então, ciência é algo importante, venerado, mas algo que ninguém conhece e sabe muito bem o que é. E isso atrapalha muito, porque na escolha de uma carreira, a pessoa acha que a ciência é inatingível para ela. Então, há um desconhecimento, apesar de muitas vezes dar um certo glamour em falar em ciência, mas há uma dificuldade muito grande. Eu reputo isso à educação, não tem como nós movermos para um lugar mais tranquilo no quadro se nós não melhorarmos a nossa educação. E o CNPq, nós temos trabalhado muito, principalmente com a Bolsa BIC Júnior, do ensino médio, criando oportunidades para que jovens talentos frequentem laboratórios de universidade. Isso tem dado um resultado espetacular. Muitos jovens talentos se aproximam de pesquisadores que nós indicamos dentro das universidades e fazem um trabalho muito bonito. Mas eu me pergunto se a gente não poderia pensar em mecanismos de sustentabilidade para que a gente não tivesse essas descontinuidades que nos pegam de surpresa. Há alguns de diversos programas que eram excelentes e que o próprio Eduardo salientou precisa trazer de volta. Então, tem um problema de continuidade que não nos entra. E ainda nesse contexto de política para a ciência, eu pensaria que, para globalizar, a gente poderia fazer uma coisa que todo mundo tem feito pelo mundo afora, no mundo científico, que é investir em diplomacia científica. Uma das preocupações que eu tenho permanente aqui é tentar criar um ambiente que possa nos levar a um plano nacional, ou pelo menos um plano do CNPq, com reconhecimento nacional para o desenvolvimento do país. Mas não tem condição, num país onde nós temos uma economia como a nossa, que é dependente da ciência e que não se reconhece nisso, não tem futuro. Então, esse plano minimamente de desenvolvimento da ciência em benefício do desenvolvimento do país, isso tem que acontecer, não tem futuro se isso não acontecer. A única coisa que eu tenho procurado me pautar é que as ameaças hoje são muito diferentes, são muito maiores e muito mais velozes ao chegarem a nós. E isso me leva a acreditar que as armas, as ferramentas, os pensamentos que nós devemos ter não são mais aqueles que nos protegeram no passado. Nós temos que nos repaginar, nós temos que encarar novos desafios com outras estratégias. Mas as questões serão tecnológicas, serão muito menores do que hoje. E, obviamente, o crescimento sobre como lidar com as dificuldades trazidas pelas tecnologias, vão passar muito pelo campo das ciências sociais e das humanidades. Então, não vejo nenhuma possibilidade real de nós discriminarmos as ciências sociais e humanidades em benefício, por exemplo, das engenharias. Tudo é muito importante. Dentro de uma rede, então, cada um tem um papel e todos são muito importantes. Mas eu não compartilho essa ideia de que as ciências sociais e as humanidades são coisas menores e não têm importância. Eu sempre combati isso, combato com muita violência, até porque eu vejo o papel delas num futuro próximo com muito mais preponderância do que outras áreas. Como o CNPq pode apoiar projetos de inovação e como dar liberdade criativa para que possamos fazer projetos de inovação que podem não dar certo? Porque a gente agora fica sempre escrevendo projetos que vão dar certo, com medo. Então, como é que a gente pode fazer isso? E a última coisa que eu queria pontuar, interessante, que está acontecendo na UFMG, a procura pelas páginas de graduação estão caindo nas nossas, mesmo 7 e 6. Mas o que aumentou foi no doutorado nosso de inovação, nos mestrados profissionais também aumentaram a procura aqui na UFMG. Então, é isso que eu queria pontuar, Rafael. Muitas vezes você encontra pessoas que conhecem a situação, são adeptos da proposta, mas que não têm poder de alocar recursos. Então, os recursos são uma questão muito crucial. E aí, como é que a gente sai disso? Exatamente nessa luta por um planejamento, por um convencimento, mas acreditando muito que uma hora a gente vai ter mais voz. Essa questão da pandemia trouxe um valor para a ciência, não só no enfrentamento da doença, mas também em todo o contexto da doença e das próximas pandemias. Então, a gente tem um clima que nós navegamos muito bem, aliados à SBPC, aliados à Academia Brasileira de Ciências, e aliado também à NPG, a todos aqueles que estão trabalhando nesse sentido. Nós temos várias tendências, vários grupos que hoje advogam em favor da ciência no Congresso Nacional, e a gente parou de achar que nós não temos soluções, nós temos soluções, e é via Congresso Nacional. Porque é ali que se decide, e é com políticos que nós temos que falar, sejam eles quais forem, porque foram eleitos pelo povo brasileiro. E é com eles que a gente tem que falar, e nós temos conseguido falar. Isso nos deixa com muita esperança de que a gente vai conseguir uma evolução nesse quadro pró-CNPQ, pró-CAPS, pró-CNPQ no Brasil. Mas, às vezes, demanda tempo. Obrigado. 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 Obrigado.